O que é aquilo? Cavalo! Só tu que tens o direito a montar? Também quero! Não consegue andar por cima da água? Eu, o deus do mar, lutei contra uma titã. Esse pode não ser o assunto favorito dela. Oh boy! What? Chegamos? Eu não tenho uma machada. Eu não tenho uma machada. A duvida é que chegaríamos cá. Baixo tem a água? Uau. Gustavo, estive por que é que eu não tenho uma machada? Um. Gratos, Freya e a cabeça de Mimir Entram na casa das Nornas A medo Chegaram finalmente ao seu destino Agora vamos ver se vamos sair aqui contentes Procure o meu filho Sabes que a criança está em Asgard Não, procuras O mesmo que todos os que nos procuram Saber o final da tua história O fantasma de Esparta Frans o sobrolho ameaçadoramente Tenta resistir ao impulso de grunhir Fracassa Vieram até nós Arquétipos lastimáveis Em busca de se libertarem dos vossos guiões Como se saber as vossas falas vos desse o poder para as reescrever Fala sem rodaios Vais morrer, Kratos de Esparta O que? Mas chamaram-lhe o destruidor do destino Deve haver a maneira de superverter o destino Não há destino, Pook Os protagonistas estão sem palavras Não compreendem Não há um grande plano Nem guião Apenas as escolhas que fazem As vossas escolhas são tão previsíveis Que nos fazem parecer prescientes Quando o meu filho nasceu Cala-te! A vossa profecia dizia que a morte dele seria desnecessária E foi Porque tu não conseguiste abrir mão dele Porque ele ansiava por vingança E porque tu matas deuses Mas o que Kratos fez Não foi por ódio Devo trazer-lhe uma coroa então Continua a matar deuses Mas agora isso entristece-o Vocês são a soma das vossas escolhas Nada mais E porque as vossas escolhas nunca mudam Vais descobrir que Aymdal Tenciona matar o teu filho em Asgard E vais fazer o que fazes melhor Não há jeito Vou matar o Aymdal Vamos embora Vamos embora Ele afasta-se a passo pesado Seguido de perto por Freya Gostei da tua história, Kratos É pena que tenha de acabar tão cedo Uau Bem Aquilo foi Educativo Vamos embora daqui Com prazer Sim, está melhor Já sinto as coisas a voltar ao normal Espera Aquela árvore? Bem Olha que interessante O que é isto? É a forca, irmão A forca com que Odin se enforcou Na sua demanda louca e infindável pelos segredos da vida e da morte e afins O que estás a fazer? É um objeto com carga mágica e é importante para Odin Talvez encontre um uso para lhe dar Irmão, o que elas disseram sobre o rapaz? Não acontecerá Oh, eu concordo Não acontecerá Nós não o permitiremos Claro que não, porra A questão é como Não estás mesmo a pensar matar e mudá-lo, pois não? Farei o que for preciso Ah Tenho novidades Oh As Nornas disseram-te como recuperar Atreus Temos um plano? As Nornas dizem que Atreus será morto por Himdal O plano é matar Himdal primeiro Oh, uau Certo Himdal Vejamos Nunca perde Antecipa tudo Não é popular em festas Isto não vai ser fácil Sejam quais forem os seus pontos fortes Vou arrasá-lo com os meus A ideia é essa Tens de sobrecarregar os sentidos Estás a ver? E eu tenho em mente a coisa certa para te ajudar com isso Síndria Vai buscar o Dropner O Dropner? Mas precisamos dele As nossas provisões Oh, as provisões chegam e sobram Mesmo que chegassem O Dropner não é uma arma Porque é que... Ah Queres combiná-lo com... É isso mesmo E depois, quando ele... Ela vai O resto partam Isso é brilhante Muito bem Creio que não há nada a fazer A não ser Ir buscar o Dropner Ok Shop 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 O Dropner Eu sabia que estes dois o tinham gamado E Odin culpou-me pelo seu desaparecimento Eles roubaram o Dropner? Não roubamos nada Só desofrecemos O que não devia ter sido oferecido para começar E como me ajudará a matar Imdall? Deixa lá isso agora É uma surpresa, foda-se Somos artistas Mas até para guardar o Dropner precisariam de... Estavas a dizer? Então agora atencionas matar Imdall Violência não se evita com violência de tratos Pensei que compreendias isso Não importa o que penses que compreendiam Não fico o reprego Este sabe de alguma coisa Este está preocupada Sindri está preocupada O chate O Sindri está preocupada Bastante Vou sentir a tua falta, pequenote Apanhei-o Acho eu Pensei que não acreditaram-os no destino Estamos todos preocupados com o teu filho Mas nós... Imdall é uma ameaça Não só para Atreus, mas para toda a gente Ele é próximo de Odin e traz consigo a trompa Que dá início ao Ragnarok Se teremos a oportunidade de eliminar, devíamos... E é também provável que seja uma armadilha Porque o Sacana sabe as tuas intenções Gratos Nunca vi ninguém que lhe conseguisse sequer bocar Ninguém Ai, já juntei o que tinha a juntar Quanto tempo demorará? Teremos de ir a Svartolfim buscar o resto dos materiais Além de termos de visitar a senhora Que alívio Gratos Quando estiveres pronto A senhora Não faço ideia de quem ele falava, irmão Então... Temos de ir a Svartolfim, eu quero ver